Obrigado, Sra. Presidente. Bom, como já foi aqui referido, o Decreto-Lei 113 de 2011 estabelece a isenção de taxas moderadoras para os utentes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Sucede que os utentes, nestas condições, para poderem ficar isentos do pagamento de taxas moderadoras, têm de pagar 50 ou mesmo 100 em caso de recurso, euros, portanto, para obterem o atestado multiuso de incapacidade que é emitido por uma junta médica. Ou seja, o Governo dá com uma mão e tira com outra. O Governo isenta os utentes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% do pagamento de taxas moderadoras, mas exige-lhes 50 euros para poderem ficar isentos. Não pagam as taxas moderadoras, mas pagam o acesso a essa isenção. Em boa rigor, esses utentes só não pagam se pagarem. Portanto, pagam para não pagar. Isto parece complicado, mas é no mínimo estranho. E na perspectiva dos verdes, este mecanismo, para além de não fazer qualquer sentido, está a constituir um forte obstáculo no acesso à saúde, para muitos desses utentes que não encontram disponibilidade nos seus orçamentos para pagar a isenção. E sempre convirá recordar que estamos a falar de pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que, por esse facto, já são obrigados a suportar importâncias consideráveis, seja em exames, seja em tratamentos ou seja em medicamentos. E, portanto, terem de pagar ainda mais 50 euros para um atestado torna-se naturalmente muito difícil de suportar, sobretudo tendo presente a situação que os portugueses hoje vivem e que só ouvem falar de austeridade e de cortes. Conforme nós já dissemos, os verdes consideram que a solução passaria pela revogação das taxas moderadoras, até porque de moderadora já tem muito pouco face aos seus valores, porque as taxas moderadoras estão de facto a constituir um sério entrave no acesso aos cuidados de saúde. Mas o Governo optou não só por aumentar o seu valor, como também por diminuir as suas isenções, o que veio dificultar ainda mais o acesso à saúde por parte dos portugueses. E se as taxas moderadoras em geral constituem uma flagrante injustiça, exigir às pessoas com incapacidade igual ou superior a 60% o pagamento de 50 euros para poderem ficar isentos do pagamento das taxas é igualmente uma flagrante injustiça. Por fim, dizer que ao contrário do PSD e do CDS-PP, que consideram não ser apropriado proceder à alteração do Decreto-Lei 8 de 2011 por ato legislativo da Assembleia da República, os verdes consideram que o caminho correto passa exatamente por ser esta Assembleia a proceder à alteração desse diploma, no sentido de estabelecer a isenção do pagamento de atestado multiuso de incapacidade e proceder também ao adiamento do prazo para a apresentação do requerimento de isenção de taxas moderadoras. E consideramos que o caminho correto é ser esta Assembleia a resolver o problema, a decidir, a corrigir esta injustiça, quanto mais não seja porque todos nós conhecemos o destino que o Governo dá muitas vezes às recomendações que esta Assembleia formula. Muito obrigado.